Música 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 Não mudou toda porra toda porra Toda, toda porra toda porra, toda porra toda porra Gêêêêê cheeloou Envolvido que nada this dropa, nem inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente São gigantes desse mundão e a certeza concreta Foi Papai que me ensinou na vida, com todas as rema Na balada eu tiro onda, Jack e grandes na mesa Nas mulheres tem chadonho, palme cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se compra a pobre no dia, sobe, sobe, sobe O cabarela, aí eu passo a nossa igreja Dois e zera O cabarela, o cabarela, o cabarela 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 O cabarela, o cabarela ja Em Noel,tirulha, enfim, trying Nailygica, 준비 nas mulheres Que se cobrem como a gênia Sou gigante porين PA Certeza per revealed Do papai no medir Na balada eu tiro onda, Jack e manyans na mesa As mulheres que enxergam, eu morro cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Que eu pago o meu, meu sasmo, eu morro a tudo Já não nasci, vamos embora, vamos embora Vão pra marina que cê É uma criada de terra Vão daí Vão pra marina que cê Vão pra marina que cê Vão pra marina que cê É uma criada de terra Vão pra marina que cê Envolvido que nada A tropa é inteligente E deixa vir virar as voldeias Tv, estamos juntos